Internado em Pesadelos Internado em Pesadelos Internado em Pesadelos Convivendo com meus erros O tempo é curto, eu sou ligeiro, mano Meia-noite a carga chega e eu não posso vacilar, não Internado em Pesadelos Convivendo com meus erros O tempo é curto, eu sou ligeiro, mano Meia-noite a carga chega e eu não posso vacilar, não Chegou a especiaria, verde e florescente nem queria Vendo alegria, mas tem que pagar em dia Porque os remédios normais não amenizam prisão Eu tenho o néctar que te deixa doidão Matéria-prima dos antes, faço nevar nos trópicos Roubo é o carai, bagulho agora é tóxico Já que senino brau, igual no Jack City 2K de pasta base, o céu é o limite Jogo ganha tudo dado A coca vem no helicóptero do deputado Arrego pago, minha multinacional é ilegal Todo dia eu vou abrindo uma nova filial Veneno se vende, não me preocupo com o mercado Meu produto é melhor, nunca falta viciado Lucra ver a firma crescendo Tatinha ao caralho, meu nome agora é Zé Pequeno Disciplina e papo reto Pago preço por viver o que eu quero Converso com anjos e demônios Confesso viver o pesadelo pelo sonho Levando o peso do mundo nos meus ombros Contato por todo o mapa, eu jogo Tô na caça do malote, ele só vem Fumaça e a carga passa na mala da Amarok Copio ou despia que os copios tão vindo Se não der, dispara e foge Nunca vão me ver caindo Sigo voando nas ruas Vozes na minha mente sempre me indicando a fuga Dose quente, doze no pente Pronto pra luta, a vida é puta e nós Fode como se essa noite fosse a nossa última Vocês tão brincando com a sorte Eu não posso vacilar Vacinar o corpo contra a maldade Que existe em todo lugar O comércio liga no A.S. O lucro menos um décimo Eu ganho em cima da cargo dobro Mas não acresce Pelo operação Quem compra financia onda Quem fuma apropria na onda Quem perde na rua pros cana Atendo sorte até engana Mas não posso vacilar Sem essa de celular Produto, grano e lugar Frieza na conclusão Sou contato do contato Sem contrato Pra esse mato Que fumado dá um barato Retrato da chapação Claro que é tudo abstrato Isso que aqui foi cantado Um sentido figurado sobre negociação Internado em pesadelos Convivendo com meus erros O tempo é curto Eu sou ligeiro, mano Meia noite a carga chega E eu não posso vacilar, não Internado em pesadelos Convivendo com meus erros O tempo é curto Eu sou ligeiro, mano Meia noite a carga chega E eu não posso vacilar, não